Lando Norris foi punindo com 5 segundos por atitude antidesportiva. Deu o que falar, os fãs reclamaram, ele mesmo falou que não é uma pessoa desse tipo de atitude. Vamos entender o porquê que aconteceu e como foi fácil de ter realmente aplicado essa penalização. Quando teve a batida na volta número 12 do Russell, ele estava logo atrás do Piasco. Então o piloto recebe aqui no painel um amarelinho que fala safety car e que está logo atrás. Era o companheiro de equipe. Eles tinham chamado para a boxe para parar um atrás do outro. Quando acontece isso, um safety car na equipe de Fórmula 1 só tem uma equipe para os dois carros. Então quando entra os dois juntos, o de trás tem que esperar ir perdendo tempo e quem está atrás para. Então o que eles fizeram? Indo em direção ao boxe, ele começou a dar uma distância para o Piasco. Lá para frente, no rádio, a equipe entrou e falou, você é o segundo. Eles encodem, porque isso não pode fazer. Logo em seguida, eles entram e falam, três segundos para o Piasco. Ou seja, eles queriam dizer, mantenha três segundos para o Piasco, que essa é a distância que vai demorar, o tempo que vai demorar para fazer a parada do Piasco e você entra sem problemas. Aí os comissários lá pegam o rádio que eles já ouviram, a imagem do carro de todo mundo. Mas isso aqui que está disponível, onde vê que o Piasco começa a abrir uma distância, os boxes ficam aqui. Você vê como estava juntinho, começa a abrir a distância, uma distância fica bem grande. E aí o Lando Norris chega para fazer a parada, o Piasco já saiu e deu perfeita a estratégia, só que é uma estratégia que não pode. Então o regulamento não é claro nessa situação de duas equipes trabalharem contra. Então entra aí assim a palavra anti-desportivo aqui, mas boas pessoas, mas eles acertaram em cheio na penalização.